A Universidade suspendeu as aulas em função das enchentes históricas que atingem Porto Alegre e muitas cidades do Estado. No entanto, a comunidade acadêmica tem trabalhado muito em diversas frentes de atuação, principalmente para ajudar as famílias desabrigadas. Uma das muitas iniciativas desses últimos dias foi um drive-thru solidário, organizado pelas faculdades de arquitetura e educação aqui no Campo Centro. Nós organizamos esse drive-thru, que é um momento da nossa comunidade também se mobilizar, trazer arrecadações, tudo que a gente possa de alguma forma contribuir para amenizar um pouco o sofrimento da nossa comunidade. A gente pensou nessa ação primeiramente para atender inclusive a própria comunidade interna, que nós temos alunos que estão com muita dificuldade, técnicos, servidores, terceirizados. Então, eu acredito que a universidade é o foco, nós somos o foco de ações que poderiam ser feitas dentro do poder público. A gente fez uma mobilização com o pessoal das Congrades, onde eles fizeram uma pesquisa junto com os estudantes, para identificar quais são os estudantes em maior situação de risco e que tiveram suas casas afetadas. Não somente as Congrades, mas a gente também tem as chefes do departamento, tanto da arquitetura quanto da facete, que analisaram as situações dos professores, assim como dos técnicos e terceirizados que a gente tem vinculados à unidade. Então, a partir da identificação do público de maior risco, a gente está querendo direcionar essas doações para essas demandas que já estão sendo detectadas. E a minha principal relação com o drive-thru e a faculdade de arquitetura é que eu sou do diretório acadêmico. Então, estou sempre envolvida nesse tipo de evento e tento ajudar ao máximo a minha universidade. E o jeito que eu achei de ajudar nesse momento foi com esse drive-thru, sendo voluntária. Uma atividade que é uma função de cidadania. E isso é uma parte super importante também da formação universitária, porque cada aluno, enfim, cada professor, cada pessoa que pertence, cada funcionário, TA, enfim, que pertence aqui à instituição, está exercendo essa função cidadã. Nós temos importantes pesquisas, estudos, expertise dentro da universidade, além de uma rede solidária fundamental que tem sustentado um trabalho nos abrigos, nos alojamentos. As nossas unidades, então, em conjunto, têm pensado diferentes ações e essa é uma das ações para atender o público da universidade, por esse cadastro que a gente tem feito de levantamento das situações emergenciais. Então, a gente agradece imensamente a ação conjunta dos estudantes, dos técnicos, dos professores, para, em conjunto, numa rede da universidade, fazer esse diálogo com a sua comunidade e com a comunidade externa. Legenda Adriana Zanotto